E aí galerinha, tudo bem com vocês? Me chamo Leonardo Carvalho e hoje eu vim trazer mais um vídeo de confeitaria pra você, tá? Seja bem-vindo ao meu canal. Fique bem atento a esse vídeo, tá? Porque esse vídeo eu vou estar trazendo uma dica muito especial que eu uso bastante que é como fazer cores escuras como vermelho, preto, azul, azul royal sem amargar, tá certo? Nesse caso estou fazendo com vermelho, mas também funciona com todas essas outras cores. Coloquei aí o nosso bolo no nosso prato, tá? Fixei ele com um pouquinho de recheio que sobrou. Coloquei agora um pouquinho de chantilly no nosso bolo pra fixar qualquer farelo que possa vir atrapalhar na nossa decoração final, tá certo? Esse bolo tem 10 centímetros de altura, tá? Com 20 centímetros de largura. Esse bolo é de brigadeiro com hinho. Terminando agora a nossa pré-camada. A gente vai colorir o chantilly, tá? Estou usando aí vermelho morango, tá? Vou colocar um pouquinho porque eu quero dar um fundo nesse chantilly, tá? Não quero que ele fique vermelho porque se ele ficar vermelho ele vai amargar, tá certo? Geralmente a gente faz o vermelho com pouco chantilly. A gente coloca pouco chantilly e muito corante. Então ele acaba amargando. Estou depositando aí o nosso chantilly no nosso bolo, tá? Fazendo essa camada de chantilly pra gente poder tá fazendo o alisamento. Galera, se você tá chegando até aqui nesse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal. Isso vai me ajudar bastante a continuar trazendo conteúdo como esse pra cá, tá? Ativa o sininho também e comenta aqui embaixo de onde você é, de onde você tá assistindo esse vídeo. Que é pra mim saber até onde esse vídeo tá chegando, tá certo? Agora eu vou vir aí com a minha espátula e fazer o nosso topinho, né? Alisar. Gente, não tem problema caso esse chantilly não tenha ficado vermelho, tá certo? Porque o vermelho a gente vai fazer depois. Eu vou ensinar uma tecnicazinha super fácil pra você, tá? Vamos fazer aí o nosso pré-alisamento pra gente poder tá fazendo o nosso alisamento com a espátula de textura, tá certo? Gente, vou deixar o link dessa espátula aqui, são 12 espátulas, é um kit de espátula super em conta, tá? Eu realmente indico pra vocês, eu só indico o que eu gosto, o que eu uso, tá? Então, eu vou tá fazendo essa indicação pra você. Não tô ganhando nada por isso, mas quero trazer esse conhecimento pra vocês e ajudar vocês, tá certo? Agora, como vocês podem ver, vou estar fazendo as nossas quinas, tá certo? Sempre puxando de fora pra dentro. Se você quiser que em cima o seu topinho fique bem lisinho, o seu chantilly tem que estar bem hidratado, tá certo? Coloca um pouquinho de leite condensado gelado dentro do chantilly, isso ajuda bastante, tá certo? A tirar a porosidade também, é uma tecnicazinha muito especial. Agora eu vou vir aí com o nosso pincel pra gente fazer a nossa textura em cima. Agora vamos para o truquezinho tão esperado. Estou aí com um pouquinho de álcool, tá? Eu uso a vodka, você pode usar qualquer bebida destilada da sua preferência, ou o álcool de cereal também funciona. Coloquei um pouquinho de corante aí dentro, tá? Coloquei um tanto razoável. E fui pintando o nosso bolo. Isso eu lhe garanto que não vai amargar, não vai ficar cheiro de álcool e também não vai atrapalhar nada na sua decoração, tá certo? O fundo serve pra caso alguém encostar o dedo, não borrar. Porque se você fizer esse fundo branco e pintar em cima de vermelho, ótimo, também funciona, tá? Mas se acabar, se alguém acabar encostando o dedo ou alguma coisa nele, ele vai manchar e vai ficar aquele fundo atrás branco e não vai ficar tão legal, tá certo? Vocês vão ver aí que tá aparentando como se em alguns cantos não tivesse pegado. Mas é porque essa é a primeira fase da nossa pintura, tá? Primeiro eu pintei, fiz essa camada de vermelho e depois eu não queria esse vermelho muito forte. Então usei o vermelho morango e pouca quantidade de corante porque eu não queria que ele ficasse muito forte. Porque o bolo era meio rosado, sabe? Não era tão vermelho fechado. Então eu fiz nesse estilo e ficou bem legal. Estou colocando aí, fazendo aquela nossa misturinha de glitter, estou colocando o perolado e o brilho cristal. Gente, se você colocar o perolado, ele vai dar um fundo meio claro no seu bolo. Então já usei isso pra dar uma clareada aí nesse vermelho, porque eu criei ele em um tom mais clarinho. Então eu usei ele e vocês vão ver aí que ele realmente dá uma clareada com o perolado, tá certo? Esse bolo era pra uma menina, tá? Um tema que eu ainda não tinha feito e não sabia que existia esse desenho. Mas ficou muito bonito. Galera, é isso aí. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, isso vai ajudar bastante a continuar trazendo conteúdo como esse pra cá, tá? Se você gostou, deixa o seu like e comenta aí embaixo o que vocês acharam, tá? Fiquem aí agora com a colocação dos topes. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.